Oi gente, depois das cenas lamentáveis no Congresso Brasileiro, de uma atriz encenando, enfim, vocês sabem do que eu tô me referindo, a Soraya Tronic tem esse vídeo que tá viralizando nas redes, enfim, criticando isso duramente. Vamos assistir e comentar. Eu venho aqui expressar a minha indignação com a suposta, entre aspas, audiência pública que aconteceu no dia de ontem, aqui dentro deste plenário. Entre aspas, por quê? Porque não foi um formato de audiência pública. E sobre isso, eu estou até me antecipando, eu tô falando por mim mesma, nem como vice-líder da bancada feminina, porque este caso é pauta da reunião de amanhã e nós tomaremos uma atitude como bancada. Mas, presidente, já posso antecipar que nós concordamos com as suas palavras ontem que este tipo de encenação, este tipo de reunião não pode ser permitida aqui dentro do plenário desta casa. Quero com isso dizer que todos nós aqui somos a favor da vida. A bancada feminina é a favor da vida e o aborto é proibido no nosso país com três exceções dificílimas. O feto, anencefalo, risco de morte da mãe e o estupro. Estupro. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Por quê? Porque o Estado é laico. E justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia, quer impor a sua fé. Um verdadeiro fundamentalismo. Isso é ditadura. Então é tão contraditório que chega a ser vergonhoso. E eu li. Eu li o projeto de lei. E não vi pena nenhuma para o genitor, para o genitor que vai atrás do médico que vai abortar. Ele paga o aborto, mas ele não tem participação nenhuma. Com autoria, participação, nada disso foi abordado. Quem que foi abordado? A mulher, a menina sim, para cumprir medidas sócio-educativas, e o médico ou a médica. E o que mais nos espanta, presidente, é que no mandato do presidente Bolsonaro, esta bancada jamais falou do assunto. Porque teria certeza que seria sancionado. Por que agora? Quatro anos para aprovar isso. Por que agora? Para ser vetado e usar isso contra Lula. É evidente. E outra coisa. Essa jogada... Isso se fosse vitorioso, né? Porque está com cara que vão perder. Mas eles colocam o profissional de saúde porque o que está por trás do projeto de lei é a intimidação do profissional de saúde. Aliás, podem aguardar que essa comissão organizada pelo Lira vai ter uma coisa assim de que não tem punição para a mulher. O resultado da comissão, eu já vou adiantando para vocês, provavelmente vai ser retirar qualquer punição para a mulher, que foi violentada, e manter a punição para os profissionais de saúde. Na prática, acabando com os dispositivos legais que permitem. Sabe por quê? Porque os profissionais de saúde vão ficar com medo de serem processados e não vão fazer. Mesmo que esteja coberto pela lei, pelo medo de serem processados, já que eles podem responder. Então, provavelmente, esse vai ser o próximo passo da extrema-direita, né? Por quê? Agora, a vida não importava? Quatro anos e a vida não importava? E mais, não sou da área da ciência, da área médica, mas sabe-se que a vida, desde a concepção. Então, quer dizer que até um dia antes das 22 semanas, não há vida, não há dor? Na verdade, essa discussão de um momento da vida é uma grande polêmica, não existe consenso científico sobre isso. Em geral, os cientistas falam da vascularização do cérebro quando as sinapses vão aumentando e tal, mas isso daí é uma grande polêmica e não há consenso sobre esse tema, viu? Daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não se encenaram um homicídio aqui ontem? Que encenem o estupro? E pergunto pra vocês, se é a filha de um parlamentar aqui, com 10 anos, com 18, com 20, que é estuprada. Essa menina, esse parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o quê? Vai denunciar a filha? Pra 20 anos de cadeia? E se a mulher de um parlamentar for estuprada? E se ela engravidar? Se esta mulher engravidar, então este parlamentar vai fazer o quê? Vai levar a termo a gestação. Aí, Fabiano Contarato, ele vai acompanhar a gravidez do estuprador, na esposa dele. Aí, vai dar toda a atenção, o dia que nascer, ele vai escolher se ele assume essa criança ou se ele dá pra adoção. É mais uma vez, algo que nos choca. E o SUS, o SUS banca a vasectomia. Mas é claro que ele vai pagar numa clínica privada e vai abafar o caso, porque esse povo tem dinheiro. E é claro que quem precisa recorrer ao SUS são os pobres. São os pobres. São os pobres. Porque no Brasil é totalmente legalizado pra quem tem grana. Pra quem quiser fazer, ninguém delibera sobre o corpo dos homens. E eu não estou aqui defendendo o aborto. Eu sou contra. E o Estado... Só pra deixar claro, legalizado no sentido de que acontece e não acontece com ninguém que faz. Do ponto de vista restrito da lei, não é legalizado. Mas do ponto de vista prático, é. No sentido de que a prática está disseminada e quem puder paga e não acontece nada. O governo brasileiro também é, com três raras exceções. Portanto, é aviltante, é chocante o que querem deliberar sobre o sentimento, sobre a fé de cada uma de nós brasileiros. Que estes parlamentares nos respondam se iriam denunciar suas filhas, suas netas, suas esposas. E, a gente sabe, muitos... Muitos homens são co-partícipes, eles são participantes. Enfim, agora um detalhe importante, o senhor que é penalista, presidente. Não é descriminalizar. Sabe por quê? Porque é crime abortar. Porém, não se penaliza porque a violência... Não se penaliza, é diferente. Continua cometendo um crime, mas não se penaliza porque o fato de ter sido estuprada já é dor suficiente para a pessoa. Então, a tecnicidade... Contarato, eu gosto de falar com quem é penalista, quem entende do que eu estou falando, porque parece que aqui a gente até está a favor e é contra a vida o que estão falando. Portanto, concedo a vossa excelência, meu amigo, a palavra. Eu quero parabenizar a vossa excelência por ter tido a coragem de trazer à tribuna do Senado Federal esse tema, que para mim também, senadora Soraya e senador Rodrigo Pacheco. Eu acho que nós chegamos ontem a uma demonstração de um grau de psicopatia. Talvez até de um retorno ao período medieval. Ah, mas tem uma dimensão medieval profunda, viu, Fabiano Contarato? Aliás, teve uma apresentadora, um participante da Jovem Pan, que basicamente admitiu que queria voltar aos valores da Idade Média. Falou a parte séria, alta, de forma alta, né? Falou em público o que realmente pensa. Recentemente o Senado aprovou castração química. Agora ontem, uma encenação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútra que está sendo interrompida, sem nenhum embasamento científico. Por puro populismo, por puro grau de apelação, tendo um comportamento que, como você muito bem diz, desde 1940, são três das hipóteses do chamado aborto legal, anencefalia, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, e nos casos da gravidez, resultante de estupro. Minha gente, uma mulher, uma criança vítima de estupro, um crime hediondo, essa criança de 10 anos, se interromper, ela vai receber medidas sócio-educativas? Ela vai ser internada? É isso que nós vamos fazer com as nossas crianças? Criança não é mãe? Estuprador não é pai? Isso que tem que ser dito? É necessário? Agora, o que foi visto aqui ontem? Foi bom o Fabiano Cantarato ter dito isso, porque tem um monte de gente nas redes sociais dizendo a criança é inimputável, mas seria submetida a medidas sócio-educativas, poderia ficar em instituição de reeducação e tal, e dependendo dos profissionais de lá, se forem muito preconceituosos, se forem fundamentalistas, poderia ficar um bom tempo lá. E outra coisa, que as pessoas não estão atentando muito, o foco desse pessoal é punir os profissionais de saúde para amedrontar eles e fazer com que eles não façam. Esse é o foco. O objetivo, em última análise, é a criminalização dos profissionais de saúde. Dos profissionais de saúde. É de causar arrepios, é de causar medo, é de causar asco. Eu acho que sim, nós temos que subir a tribuna para defender a vida. Eu não tenho dúvida, mas aquilo que já foi uma garantia das mulheres, porque, senador Rodrigo, eu queria que os colegas me apresentassem, por exemplo, uma lei que foi criada, que regula qualquer parte de um homem, qualquer parte do corpo de um homem. Mas é muito fácil fazer isso com relação às mulheres, num país que ainda é sexista, num país que ainda é misógino, num país que ainda quer reduzir o tamanho da mulher. Homens são expressos na Constituição Federal. Agora, fazer o que nós estamos fazendo, com essa audiência pública que aconteceu ontem, dentro desse plenário, eu acho que é inaceitável. Eu acho que nós não tivemos um mínimo de responsabilidade com a população brasileira. Porque não é esse. Imagine uma pessoa aqui fazer a simulação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútero, sem nenhum embasamento científico, sem absolutamente nada. Então eu faço aqui, senadora Soraya, parabéns pela altivez, parabéns pela seriedade, parabéns por estar dignificando e muito a honrada classe das mulheres. E, mais uma vez, criança não é mãe, estuprador não é pai. É simples assim. Não podemos retorragir. Não estamos na época do período medieval. É necessário que nós tenhamos a firmeza de dar vida, vez e repetitividade àquela determinação expressa no artigo 128. Muito bem diz. Não se pune o aborto praticado pelo médico quando não há outro meio para salvar a vida digestante, quando a gravidez é um resultado de estupro e no caso de anencefalia. Obrigado, senadora Soraya. Para concluir, por favor. Eu vou concluir. E, para terminar, em 2019, no governo Bolsonaro, eu e vários senadores, não vou citar nomes aqui, estivemos no Ministério da Saúde, ainda no governo, ainda no Ministério do Henrique Mandetta. Estivemos lá, numa grande reunião, perguntando por que os hospitais do governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro nada mudou, ninguém pensou. Mas nós fomos perguntar por que quando uma mulher chega num hospital público, pede para estuprar e não apresenta... Perdão, pede para... requer o aborto sob alegação de estupro, o que nós exigíamos era que ela registrasse o boletim de ocorrência. E o que nos foi dito e foi... Ok, nós nos calamos e voltamos porque nós entendemos um dos motivos. E eu vou simplificar. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. O que foi dito? Muitas meninas... É diferente uma mulher quando procura um apoio, quando procura a polícia. Uma criança, nem celular tem, uma criança que está sofrendo violência sexual, geralmente sofre em casa. É o tio, é o pai, é o padrasto, é o vizinho. Como que essa criança, olha só, vai ao hospital, vai ao hospital. E é denunciado um parente, porque a ação, quando é menor, é pública, incondicionada a representação. Se eu faço um boletim, se eu registro um boletim de ocorrência, nesse caso de estupro, é obrigatória a abertura de um processo. E como que essa criança volta para casa? Ela está com algoz, ela dorme com algoz. E por isso, Mandetta nos disse, isso nunca foi modificado, que para realmente ajudar e proteger mais, seria assim. Portanto, nós engolimos isso, ok, eu entendi, e acabou a história. Por que isso nasce somente agora, ou renasce, né? Então, é para a gente pensar, e amanhã, presidente, a bancada feminina vai se manifestar em peso sobre o assunto. Muito obrigada. Pois é, gente, pois é. Excelente a fala da Soraya, na maioria dos pontos, mas não em todos, eu divirjo dela em relação à posição. Aliás, a minha posição, ela é expressa na legislação de outros países, eu tendo a concordar mais com Canadá, Portugal, nesse tema, esses países que caminharam para uma mais ampla legalização, e que caminharam para um respeito maior aos direitos reprodutivos da mulher, é uma posição que me parece mais lógica, né? Não é a legalização total e restrita, mas ela é uma legalização predominante, né? Ela é mais forte, é como tem na legislação do Canadá, de Portugal, e da maioria dos países europeus, né? Que esses ricaços aí, e a classe dominante gosta muito de passar férias lá, mas nunca ficam apontando quando estão lá, que estão em lugares que assassinam criancinhas. E eles que dizem que estão tão preocupados com esse assassinato, genocídio, deveriam estar preocupados com o genocídio que acontece em Gaza, né? Mas esse daí, esse daí não interessa à extrema-direita, né? As crianças de lá não interessam à extrema-direita, esse daí eles esquecem, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo, se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.